Rosa A rosa A rosa Rosa цветet A rosa floresce A rosa floresce Lília O lírio O lírio Lília ucrashait O lírio adorna O lírio adorna Tюльpan A tulipa A tulipa Tюльpan цветet A tulipa está florescendo A tulipa está florescendo Aduvanчик Dente de leão Dente de leão Aduvanчик Cvetet O dente de leão floresce O dente de leão floresce Margarida Margarida Romashka Cvetet A margarida está florescendo A margarida está florescendo A margarida está florescendo O girassol O girassol O girassol O girassol Pad sol mh pavarachaista O girassol está girando O girassol está... Mac A papoula A papoula Cveta maca As cores da papoula As cores da papoula Fialetavoy A violeta A violeta Fialcovai duchia Perfumis violetas Perfumis violetas Narciss O narciso Narciss siait O narciso brilha O narciso brilha Lander Lírio do vale Lírio do vale Lírio do vale Da sorte Lírio do vale Da sorte Orchidea A orquídea A orquídea Orchidea Orchidea Zavarajивает A orquídea Fascina A orquídea Fascina Narciss O narciso O narciso Narciss O narciso ilumina O narciso ilumina Hrizantema Chrysanthemum Chrysanthemum Hrizantema Ucrashait Chrysanthemum decora Chrysanthemum decora Vasilek Centaurea 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 Vasilek simboliziruet A centaurea simboliza A centaurea simboliza Sirene Uli-las Uli-las Sirene Uli-las Perfumis li-las Perfumis li-las Camelia A camelia A camelia A camelia A camelia A camelia A encantadora camelia A encantadora camelia A encantadora camelia Gheorghin Adalia Adalia Gheorghin lopается Adalia explode Adalia explode Ghibiscus Hibiscus Hibiscus Ghibiscus Aslipleet O hibiscus Deslumbra O hibiscus Deslumbra Geran Geranil 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 Crasheit Geranil Decora Geranil Decora Jasmin 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 Apienяет Jasmin A inebriante Jasmin A inebriante Lavanda 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 Relaxa Lavanda Relaxa Lavanda Relaxa Lotus 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 символизирует Lotus символизa Lotus символизa Primula Aprimula 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 Объявляет Первоцвет Aprimula Anuncia Aprimula Anuncia Klever Utrevu Utrevu Sчастливый Klever Utrevu 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 Utrevu